A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FOMO 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 2020 Sem dúvidas foi um golpe de morte Suficiente para derrubar um exército forte Deu tanta dor de cabeça Limpei para ser demolos E tanta fome que me fez lembrar 89 Fomão Fomão Ok Meu Picasso Teixeira Tá diferentes tipos de culturas, religiosas. É um lugar lindo para mim em Isambique. Estou muito feliz! Diga-me como eu já fui, então vamos juntos! Olá pessoal, eu estou muito emocionada. Então, hoje é frio em Moçambique, que é o 9º ou 10º de setembro. Justo depois de meu bairro. E estamos tendo outro bairro, você sabe? Eu estou muito emocionada. Eu estou muito feliz de estar aqui. 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 Eu estou gostando de estar aqui. E hoje estamos em Vila Banga. Então, vamos ter divertido. Vamos ter divertido. Eu e que estamos em Vila Greenこんにちは. Como vocês podem ver hoje em dia? Hoje em dia vocês estão em Vila do BATJ. 聖am momento, dekadora. Bienveni. Ae chucucha Chucucha sacy Ae chucucha Chucucha mal homem Ae chucucha Chucucha mal com com Ae chucucha Una vez me foi na mira Chucucha Ae chucucha Ae chucucha Ae chucucha O que é isso? 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 O que é isso?